E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia 3 de abril de 2023, já não estamos mais em março, já estamos em abril, mês 4 de 2023, que parece que está passando voando. Hoje teremos aqui a presença de um cara muito legal, um cara que a comunidade gosta bastante, Carlão, o Carlos Criptonite, que cria um conteúdo bem bacana no YouTube, em todas as redes sociais sobre o mercado cripto. Vamos trazer já já o Carlão para conversar com a gente. Ele vai hoje nos dar uma aula. Teremos aqui gratuitamente um aulão sobre a AVE. Ele estava falando para mim na sexta-feira que existem diversas estratégias que podem ser utilizadas com a AVE e que as pessoas não conhecem. Então hoje teremos um aulão sobre a AVE, que é um protocolo de empréstimo super importante, provavelmente o mais importante de todos. Então quando a gente pensa em financeiras primitivas, em aplicações financeiras primitivas, um dos tipos de aplicação financeira primitiva é o empréstimo. E a AVE é a principal plataforma quando o assunto é esse, beleza? Então vamos já já trazer o Carlão. Antes deixa eu dar uma passada pelo chat, vamos ver quem está com a gente aqui. Vinícius Alcântara dando um bom dia, ótima semana. Laura Braga também presente. Ravel dando um bom dia. Baplin também presente. Arcanjo, bom dia. Hoje a live será maravilhosa. Vai ser maravilhosa. O Carlão é muito gente boa, sangue bom, manja muito. É muito bom. Fico muito feliz ter gente legal perto de mim. Fico muito feliz com isso de verdade. Para mim isso é muito importante. Paulo Martins Tellier dando um bom dia, falando que o Carlão é brabo. Carlão é brabo mesmo. Carlão faz live de duas, três horas. É um cara que não para jamais. O Pedro Brum pedindo para o pessoal deixar o like. Vou aproveitar o gancho e pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e deixarem o like. O like para vocês não custa absolutamente nada. E para a gente é super importante porque entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Temos o Marcos Bonomo aqui, membro do canal, dando um bom dia. Seja muito bem-vindo, Marcos. Dom Barone, bom dia, família. Seja muito bem-vindo. O Fábio Souza também presente. Ravel. O Carlão está no chat também. Ele está aqui no backstage, está no chat também. O Carlão é membro aqui do canal. Aliás, um agradecimento especial ao Carlão aí que está suportando o meu trabalho aqui também. Eu de Souza dando um bom dia. Paulo Dante Júnior, bom dia. Hoje da rodovia não vou brigar pela minha gota. Arrebenta aí, João. Bora para a comunidade. Paulo Dante Júnior, mais um membro aqui do YouTube. Obrigado, Paulo, pelo prestígio de sempre. Paulo, cara muito legal também. Vinícius Alcântara dando um bom dia. Bora para cima da marcação. Esse deve ser a audiência do Caio. Rafa Rafa dando um bom dia. Membro do canal. Alexandre Milhouse, membro do canal também dando um bom dia. Vasco Oliveira, membro do canal também dando um bom dia. Henrique Pompemer, presente. Dani Barbosa, Thiago Pinrati. Naná, membro do canal também. High Farm Land, bom dia. Marco Antônio Barros, bom dia. Wellington Castro, mais um membro do canal falando vamos para cima. Fênix Toys dando um bom dia também, mais um membro do canal. Aliás, hoje temos live fechada para membros do canal às nove da manhã. Toda segunda-feira, nove da manhã, temos live para membros do canal. Se você ainda não é e quiser se tornar, o link é o primeiro na descrição do vídeo. Não deixem de apoiar o nosso trabalho. High Farm Land dando um bom dia. Moacir Júnior também. Bruno M, bom dia, João. Não deixe o Carlão escolher o código da gota não, pelo amor de Deus. Quando ele não erra, escolhe um código de 256 bits. KKK. Calma, Bruno. Aliás, eu não sei se o Carlão se preparou, mas a ideia hoje é a gente ter gota dupla, Carlão. Vai ter gota, Carlão? Também tua ou não? Faz assim ou assim? Vai ter? Vai ter. Então hoje é gota dupla. Hoje tem gota minha e gota do Carlão. Já já eu vou chamar ele aqui e ele vai contar um pouco do código, da expectativa do código de hoje. O Daniel Moura dando um bom dia também. O Elton Coelho, mais um membro do canal presente. Rainer Moraes, Japa Cripto. Sofia Lacerda. Sofia, vamos tomar um café essa semana, hein, Sofia? Vamos ver se amanhã ou quarta-feira a gente toma um café. Sofia era... Como fala isso? Ela se colocou lá à disposição do pessoal do Etporto, era voluntária do Etporto, na organização do evento da Ethereum, que aconteceu aqui na cidade do Porto, há umas três semanas atrás. Conheci ela pessoalmente. Gente boníssima, está morando aqui em Valência agora. Então vamos conversar, vamos trocar uma ideia pessoalmente. João Rodrigues, presente dando um bom dia também. Alessandro Santos. Temos o Anderson Hockenbach, Mago, dando um bom dia. Flávia Silva, membro do canal também. Anderson Silva presente. Rafael Assef, Paulo Ide, Márcia Silva, Raul Costa, membro do canal. Wyver Leite, membro do canal. Rômulo Santos, membro do canal. André Ribeiro, membro. Nick Farah, membro. Temos muitos membros aqui presentes. Israel também, membro. André Ribeiro. Está falando que o Carlão é brabo. É isso aí, pessoal. Vamos já já conversar mais, mas deixa eu chamar o nosso convidado de hoje. Então a gente vai ficar aqui só lendo os comentários de vocês. Depois a gente volta para os comentários, mas vamos para a aula. Mas antes da aula, começar a falar efetivamente de ave, Carlão, eu queria que tu começasse te apresentando. Conta um pouco da tua história para o pessoal. Quem que o Carlão é? O que o Carlão faz? O que o Carlão se alimenta? Começa contando a tua história e depois a gente vai para o aulão de hoje. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, comunidade portuguesa, brasileiro. Bom dia, espanhóis da massa. Tudo bem com vocês? Então, o Carlão é um cara que começou aqui nesse mercadante insalubre aqui em 2017. Aí em 2017 ainda era mato, né? Essa questão de faz, essa questão de qualquer coisa. Só existia basicamente o Bitica e algumas especulações basicamente voltadas a trade, né? Então, comprava moedinha esperando algum movimento da massa, essas coisas. E aí eu tomei logo uma chinelada na orelha, já fui cair num golpe, cair num golpe dos empresários brasileiros, como aqueles todos que vocês veem na Globo, em todos os lugares do mundo. E aí a gente tomou a chinelada e tomou game over, né? E aí em 2019... É mesmo, Carlão? Te tirou do mercado essa rolada? Tirou? Foi game over, assim, pá! E ficou uns Bitica lá em jogo. Em que ano foi isso? Em que ano foi isso? 2017. Caramba. Aí em 2019 eu já voltei mais esfolado, né? E voltei realmente com a expectativa de estudar, de buscar conhecimento. Como desvetei, Bilu, apenas que busquei conhecimento. Falei, cara, agora a base é trazer conhecimento. Agora a base é voltar com tudo e realmente trazer um conhecimento insano. Aí, cara, 2019 para 2020, emergindo no mercado, realmente comecei a estudar com tudo, com muita dedicação, com muito esforço. E aí a minha primeira experiência grande no mercado, na volta no mercado, eu falei, cara, não sou trader, não sou... Eu gosto, eu acho, eu me identifico muito com você que você fala assim, eu não sou grafista, né? Então também não... Não é meu forte. E aí falei, o que eu vou fazer nesse mercado? E aí comecei a trabalhar com arbitragem, cara. Descobri o esquema de arbitragem violento e aí comecei a fazer uns pila nervoso também com arbitragem, arbitragem. Eu arbitrava na rede da Harmony, Harmony One, lá, né? Claro, 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 claro. Sim. Ela tá meio falecida, mas foi lá que eu fiz... Inspirando para o aparelho. Até ela morrer de novo, né? Até outro golpe, mas graças a Deus, dessa vez, com gerenciamento de risco, gestão de risco, eu consegui salvar lá quase todo o dinheiro. Escapei da terra luna também, então nesse mercado insalubro a gente vai escapando a cada dia de uma surpresinha. E aí, ô João, eu de repente... Eu falei, cara, no Brasil nós temos um monstro do DeFi, né? O Caio Vicentino para mim é realmente a minha inspiração, meu mestre, eu respeito o máximo. Mas eu falei, cara, tá faltando alguém que fala do DeFi todo dia, na cabeça das pessoas. Porque o Caio passou a fazer um overview... E começou a enveredar para NFT também, para notícias, né? E notícias. Ficou um canal bastante voltado à atualização de mercado, de notícias. Sim. Eu falei, cara, eu acho que tem espaço para falar de DeFi, e todos os dias. Porque o Caio me inspirava muito quando ele só falava de DeFi. E aí, fiquei procurando e falei, cara, eu acho que esse é um nicho que eu posso alcançar meu espaço. E é um assunto que eu gosto de falar mesmo, entende? Eu estudo, uso, né? Principalmente, uso muito. Tá com a pele em risco de verdade. A pele em risco de verdade. E aí, eu comecei o canal, cara. Uns seis meses atrás, do zero. Falei, cara, vamos começar aqui, fazendo aula com os amigos. Falei, cara, quero que você dê uma aula, quero que você dê uma aula. E os amigos sumiram. Eu falei, ah, vou abrir para o YouTube, se alguém quiser me ouvir, que ouça. E aí, comecei, comecei, comecei. E desde então, interruptamente, a gente faz vídeos todos os dias. Que horas que é, Calão? Que horas que é? 14 horas de Brasília a gente faz vídeo de segunda a sexta. Sábado, 10 horas da madrugada. E domingo, 4 horas da tarde. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, calma aí, calma aí. Segunda a sexta, que horas? Ao meio-dia? 14 horas. 14 horas de Brasília. Aí, sábado, que horas? 10? 10 horas da madrugada. Como assim? Manhã ou noite? Eu não sei o que é madrugada pra ti. Amanhã ou noite? Amanhã, o povo não acorda. 10 horas da manhã? Ah, tá, tá, tá. 10 da manhã. E depois, domingo? Domingo, tem uns rapazes um pouquinho mais famosos que tomaram o meu horário. Era 18 horas. Aí, esses caras aí... O Aladim tomou o horário aí, ó. Mentira. Aí, é 16... É, fazias. Agora é 16 horas de Brasília, porque senão fica difícil, né? Aí fica muito insalubro aí o trabalho. E agora a gente tá... 16 horas de Brasília, a nova geração. E 18 horas é a melhor das melhores gerações do Brasil. Então, vocês ficam lá. Começa a 16, vai a 18. Depois, vocês vão pro Faustão lá, 20 horas. O Carlão, eu não sabia... O Carlão, tu sabe que, assim, ó. Em primeiro lugar, tá aí o YouTube do Carlão e o link é o segundo na descrição do vídeo. Então, não deixe... Ó, já temos quase 150 pessoas nos assistindo aqui agora. Não deixem de clicar no segundo link na descrição do vídeo. Deixa eu botar aqui no chat também, pra ninguém ter desculpa. Pra ninguém ter desculpa pra não deixar de seguir, ó. Pronto. Siga o Carlão. O cara faz um conteúdo maravilhoso. Cheio de descontração, assim. É um conteúdo muito bom. De verdade, é um conteúdo muito bom. E é trazido de maneira muito leve, né? Tem um monte de gente te elogiando aqui. O pessoal falando que o Carlão é humildade pura. Que o Carlão se alimenta de interação com a comunidade. Que, ó, o Andrade falou aqui que só tenho a agradecer ao Carlão dos responsáveis por eu ter aprendido de FAI. Carlão e sua voz de radialista brabo. Então, é um cara realmente muito legal. É um cara muito legal. Um cara bacana. De valor. Que traz um conteúdo com responsabilidade. Eu tenho falado sobre isso aqui algumas vezes. Tem uma galera nova chegando aí. Que tá criando conteúdo há menos tempo, né? A gente tá aí há um pouco mais de tempo. Mas tem uma galera muito nova chegando aí com muita qualidade. Que eu acho que entende comunidade melhor do que muitos dos mais antigos não entendem. Sabe? Porque vocês... A galera que começou a criar conteúdo de um ano pra cá. É uma galera que era comunidade desses mais antigos. Exatamente. Então, eu acho que é uma galera que consegue valorizar a comunidade de uma maneira mais interessante, sabe? Então, eu vejo o trabalho do Carlão. Vejo o trabalho do Léo. O trabalho do Renan. Do Barone lá. Do Fábio Catalão. Do Rogério. Da Rádio Capital. Do Luciano Colombo. Do Intuscript. Uma galera muito legal. Que cria um conteúdo muito bom. Que não deixa a desejar em absolutamente nada pros mais antigos. Nada pros mais antigos. Eu me coloco nesse bolo aí. São pessoas que sabem tanto quanto eu em diversas matérias. Até porque esse mercado é um mercado muito complexo. Muito novo. Não dá pra alguém saber de tudo. Não dá pra alguém saber tudo. Muito menos sobre tudo. Então, assim. Tem muita gente legal, assim, né? Então, não deixe de acompanhar o Carlão. Quero chamar mais desses novos aí. Da galera que tá criando conteúdo há menos tempo. Galera que cria conteúdo com responsabilidade. Com educação. Que agrega valor ao nosso mercado. São pessoas que, se eu puder, ajudarei a promovê-las. Na medida das minhas possibilidades, tá? Então, Carlão. Em primeiro lugar, parabéns pelo teu trabalho até aqui. E sigam o Carlão aí. Segundo link na descrição do vídeo. Valeu? João. João. Fala. Uma coisa muito importante, né? A gente falando nos bastidores aqui. Eu falando com outras pessoas. Cara, é muito bacana entender e ver, por exemplo, uma pessoa do seu tamanho. Pessoal, assim, pra quem tá aqui agora, o tamanho do canal do João hoje não representa o que o João é. Então, assim, é mais ou menos a comparação que o João faz do valor e do preço do Bitcoin, né? O preço do Bitcoin, ele sempre vai alterar, né? O valor jamais ele se perde, jamais ele se altera. Então, a mesma coisa o canal do João, né? Hoje, o que ele tem de inscrito aí é bizarro, é perto do tamanho que o João tem, na minha concepção. Então, cara, estar aqui... Vale pra ti também e vale pra alguns outros. Os canais, o canal do Carlão merecia muito mais inscritos. Vários outros aqui, que estão aqui no chat até acompanhando a gente, mereciam muito mais inscritos. Mas isso é um trabalho e com o tempo isso vai acontecer, né? É só manter a qualidade, manter a frequência, isso vai acontecer. As coisas não acontecem realmente da noite pro dia, né? Infelizmente, mas a recíproca é verdadeira. Contigo também, o teu canal merece muito mais inscritos. Tem gente muito fera aqui que merece muito mais inscritos e a gente vai chegar lá. Vamos continuar trabalhando juntos, se puxando pra cima e vai dar certo. Ó, o Edu Carlão tá falando que tem 157 pessoas na live e só 87 likes. Bizarro isso aí, hein? Será que a gente para por aqui? Não vai ter conta dupla, não tem jeito, não vai ter nada. 170 pessoas, 170 pessoas. Conteúdo vai ser de qualidade, não tenho dúvida nenhuma. Vai ter gota do Carlão, vai ter gota minha. Então, porra, vamos deixar um like aí. Não cai o dedo, não custa nada. É de graça. E aí vocês espalham o nosso conteúdo pra mais pessoas. Desculpa, Carlão, eu tava falando e eu te interrompi. Desculpa, segue. Então, saber que uma pessoa do seu tamanho, João, o João, pra quem não sabe, já foi lá no meu canal, o canal era bem menor ainda, já era anão, a gente ainda é anão, mas era bem menor. Então, o João foi lá, fizemos uma live incrível, inclusive naquela época ele bateu o recorde do canal, estourou a tampa, estourou a panela lá. Só perdi o recorde depois que teve gotas, hein? Até as gotas o recorde era meu, hein? E agora, cara, quarta-feira a gente recebe o Caio Vicentino no canal. Então, o Caio vai lá nos prestigiar. Então, saber que esses monstros aí, cara, igual você e o Caio, estão dando moral pra nós da nova geração, mostra que realmente nosso trabalho tá sendo bem feito. É sério, né? É de valor, como você fala muito, de valor. E a gente tenta entregar diariamente, João, conteúdo de qualidade e voltado pra comunidade. Então, a live é sem pressa, a gente conversa, tenta explicar pra todo mundo, de diversas formas, então... Quanto tempo duram as lives, Carlão? Só duas horinhas. É, eu já fui desse time de fazer live de duas horas no mínimo, eu não consigo mais. Meu olho começa a doer, meu ouvido começa a doer, não dá mais. Eu não consigo. Não, só alegria. Vamos lá, pessoal, tamo junto. Boa. São todos muito bem-vindos lá e aprendendo de DeFi. Tudo sobre DeFi é conosco lá e com a nossa comunidade. Muito obrigado. Também dentro do meu próprio canal, tô dando espaço pra muita gente. A galera da nova geração tá criando conteúdo. A gente tem o Level Crip, fazendo análise gráfica às finas-feiras. É o Renan, né? O Level é o Renan, né? Renan. Renan. Nós temos o Daniel falando de opções nas segundas-feiras, que era da Rádio Capital. Nós temos o Deriva Invest, que é um outro que fala de derivativos e opções, todo sábado também comigo. Então, tá me entregando muito valor, pessoal. Toda terça-feira, geralmente, eu trago análise fundamentalista de um protocolo, da forma como eu aprendi com o professor João Razinho da Massa. Então, a gente faz isso aí, fazemos o Uniswap, fazemos de tudo um pouco nesse DeFi aí da Massa. Então, tamo junto. Boa, boa. Excelente. Então, galera, já batemos papo aqui 15 minutinhos. Agora, então sigam o Carlão, segundo link na descrição do vídeo. Agora, vamos falar sobre o tema da live de hoje, Carlão. A tua ideia hoje é dar um aulão sobre AVE, né? Queres começar dando um passo atrás, explicando pro pessoal o que é AVE e depois a gente, de fato, ir para as estratégias? Aonde tu tá enxergando tantas oportunidades assim? Vambora. Pessoal, basicamente, o AVE, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, a gente começa a ver de outras vertentes, né? O AVE, na verdade, não é uma plataforma de empréstimo. Meu Deus! Eu sempre achei que era. Não, ela é uma plataforma de... A gente pode falar mais voltado... Como é que a gente chama isso, gente? Penhora, né? A plataforma de penhora. Porque o AVE, você não pega nada se você não tiver nada. Então, muito claro isso. Verdade. Bom ponto, bom ponto. Verdade. Então, diferentemente do mercado tradicional, pessoal, onde realmente existe o banco, né? Que ele te dá um empréstimo nem sempre vinculado a uma garantia real. O banco te dá um empréstimo vinculado a uma crença que você vai pagar. Que seja através do seu score, né? Que a gente é julgado aqui nesse mundo real. Ou que seja através, realmente, de uma alienação de algum bem. Um financiamento, né? Um imóvel, um carro, alguma coisa assim. O AVE, por que eu falo com uma penhora? Porque ele captura algum ativo seu de maior valor. Ele segura algum ativo seu de maior valor. E aí, ele te empresta, a partir disso, sim, 70%, 80% do valor. Então, realmente, a gente... Quem fala isso, ele está certo. Realmente, é uma plataforma de penhora. Então, seguindo essa premissa, pessoal, entendam sempre. Eu sempre tenho que deixar alguma coisa de colateral, que a gente chama, para que eu possa pegar algum ativo. Dito isso, outra coisa muito... Outra premissa muito importante do AVE. Ele sempre vai prezar pelo formador de mercado. Pela segurança do protocolo. Então, para que isso ocorra, ele existe um fator... Uma espécie, né? Uma ocorrência lá dentro do AVE que chama liquidação. O que é liquidação, Carlão? Ele vai... Se você fizer, depositar a sua garantia. E a sua garantia for suprimida pelo que você pegou emprestado. Acima de 80%, ele vai liquidar a sua posição. O que é liquidar a sua posição? Ele vai vender a sua garantia para pagar a sua dívida. E nesse movimento, ele vai te dar uma penalidade de 10%, 5%, 10% sobre o valor que você deixou como garantia. E dependendo do movimento de mercado, você pode ir a zero essa garantia sua. Então, é muito importante para você que está desse lado da tela, que jamais trabalhou com essa plataforma ou sequer conhece a plataforma, também tem essa premissa com muito firme na sua cabeça. Olha, então, o AVE pode me liquidar. Pode. Ah, ele vai te ligar? Não. Ele vai te avisar? Não. Você pode até configurar algumas coisas aqui, mas ele vai fazer isso. Lembra, pessoal? Isso aqui não tem amigos do rei. Isso aqui simplesmente roda numa blockchain, sem amor, sem conhecer ninguém. Isso provável que você é mais uma carteira, como todos nós dentro da rede. Tá bom? Então, fiquem atentos com isso. Isso é muito, muito importante. E talvez as pessoas não entendam isso. Ah, mas eu não vou ser poupado. Não. Se tiver que ser liquidado, você vai para o saco junto. Beleza? Ô, Carlão, isso é muito importante, né? Porque muita gente se questiona, né? Mas se eu vou pegar emprestado, não faz sentido, porque eu vou deixar lá um valor maior e vou pegar menos. Então, não é empréstimo. Por isso que tu tá falando que é uma... Até o pessoal que tá falando aqui, a Giotave, o Gabriel, falou que AVE é maior que Trato Feito. Trato Feito, pra quem não sabe, é uma série do History Channel, eu acho, que fala sobre isso, né? Então, é muito legal esse ponto de vista e faz todo sentido, Carlão. Mas vamos lá, segue. E aí as pessoas me perguntam assim, Carlos, outra premissa importante do AVE que algumas pessoas têm dúvida. Os empréstimos não vencem. Meu Deus, não. Se você tiver garantia suficiente para suportar a sua dívida, você pode ficar com a dívida no AVE por uma vida inteira. Exatamente isso. Você não precisa pagar o seu empréstimo, desde que a sua garantia suporte o que você pegou emprestado. Beleza? Outra coisa importante no AVE. Outra coisa importante no AVE. Você tem duas... Uma atualização do AVE, né? Você tem duas formas de dívida. Você tem as dívidas estáveis e as dívidas variáveis. As estáveis, o AVE suporta dívidas estáveis para as stablecoins. O que é isso? Ele te dá um contrato, ele te deixa você, na hora que você pega esse empréstimo, você firmar um contrato com ele de pegar uma dívida estável em um determinado valor de juros anualizados. Ou você pode, de acordo à sua perspectiva, à sua sagacidade, pegar um juro variável. Eu, basicamente, pego sempre um juro variável, mas eu nunca vi o AVE explodir a tampa de juros, por exemplo. A não ser em momentos específicos de ativos específicos. Mas, em geral, os ativos normais, os bons ativos, o juro oscila muito pouco, né? Porque o AVE, ele é um colchão muito grande de liquidez para uma tomada de empréstimo ainda muito pequena, né? Na verdade. E aí, cara, eu olho o AVE assim, eu olho assim, cara, eu tenho no meu canal, João, basta, eu não vou falar quantos, não tenho certeza, mas em muitos vídeos do AVE. Porque, para mim, o AVE é o maior aplicativo do DeFi no quesito estratégias, no quesito estratégias. Hoje, nós vamos falar de oito ou nove estratégias, para você ter ideia. E talvez, e acredito, tem muito mais estratégias. Então, as premissas principais, empréstimos não vencem, a sua garantia tem que suprimir a sua dívida, e você pode ser liquidado a qualquer momento, né? Se você não tomar conta do seu colateral. Eu posso, pode mostrar a minha tela, João? Claro, por favor. Por favor, ó, o Dom Baroni, tu não compartilhou ainda, Carlão. O Dom Baroni tá falando que é igual operar futuros alavancados vinte vezes. Você coloca o seu, o que não é seu, e corre risco de ser liquidado e ficar devendo. Ó, o Daniel Moura virou membro aqui do canal. Obrigado pelo apoio, Daniel. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouco, nove horas, tem live para membros. É meu mesmo também, Daniel. Muito bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo suporte. Isso é muito importante para a gente. Ó, tô colocando a tua tela, Carlão. Peraí, 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 peraí. Pronto, tá aí. Boa, 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 boa. Deixa eu só ver. A galera... E lembrando que hoje teremos... Não, é, só tá a tela. Tu vai usar aquela pen lá, aquela caneta, é isso? Aí eu acho que tem que compartilhar ou a janela toda ou a tela inteira. Pessoal, enquanto isso, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Lembrando que hoje vai ter gota em dose dupla. Hoje vai ser gota do Carlão e gota minha. Então vão ter duas gotas. Então fiquem atentos. Ó, o Edu tá falando o seguinte, sugestão para as gotas. Para poder fazer o mint, tem que ser inscrito e ter dado like. A gente não tem como linkar uma coisa com a outra ainda, Edu. Eu acho que seria muito justo, tá? Acho que seria extremamente justo. Mas a gente não consegue linkar ainda uma coisa com a outra. O Dom Baroni tá falando que gestão de risco tem que ser prioridade antes de pegar um empréstimo na ave. Exatamente. É tudo isso que o Carlão vai mostrar hoje. Arlete Batista, bom dia. Like dado, excelente semana. Obrigado, seja muito bem-vindo, Arlete. Daniel, eu que agradeço vocês dois. É só um gesto de gratidão por tanto conhecimento. Obrigado, Daniel. É importante que vocês saibam que os membros do canal são aqueles que financiam o nosso trabalho aqui para todo mundo. Então os membros são muito importantes. Então não só nós valorizamos os membros, mas quem não é membro também deve valorizar os membros. Porque ninguém vive de ar, né? A gente precisa botar comida na mesa. E essa galera tá nos ajudando a fazer isso. Então nos dando, de certa forma, tranquilidade para a gente fazer o nosso trabalho. Então os membros financiam a gente e financiam aqueles que consomem conteúdo gratuitamente também. Obrigado, Daniel. Beleza, Carlão. Tá na tela. Exatamente. Eu faço das minhas as suas palavras, Joãozeira. Pessoal, então aqui um ave limpinho, né? Básico. Seguinte. João, eu gosto de falar que toda plataforma de empréstimos ou de alienação trabalha dessa forma. Então a gente pega o ave, pessoal. A primeira coluna aqui, o primeiro quadradão do ave, em azul, é a parte onde você coloca a garantia. Onde você deposita a sua garantia. E a segunda coluna, em amarelo, são os ativos e a parte do que você pode pegar emprestado. Dito isso, a gente vem para essa outra coluna aqui, pessoal. APY. Carlão, o que significa APY quando eu entro no ave? Significa que é o que o ave, nesse exato momento, está pagando para você depositar o seu ativo. Beleza? E qual ativo o ave aceita? O ave tem essas redes aqui, pessoal. Atenta aqui em cima. Você pode ver que o ave trabalha na Ethereum, na Arbitron, Avalanche, Fenton, Arm, Optimus e Polygon. Então, é importante você agir em qualquer uma dessas redes. Lembrando que o contrato do ave é o mesmo. É o mesmo contrato para todas as redes. Então, a segurança do ave permanece por todas essas redes. O que você tem que entender, se você quer agir em uma rede dessa ou em outra, é a segurança da própria rede. Um exemplo, Harmony. O ave perdeu 90% do valor dos ativos que existiam dentro da rede. Por quê? Porque foi problema no ave? Não. Foi problema na blockchain da Harmony, que foi hackeada, DPGO todos os ativos que existem dentro da blockchain. Inclusive, eu perdi 90% do valor que eu tenho lá até hoje. Então, assim, isso é um problema na rede. Perdeu 90% do valor. A Harmony, a rede principal, a blockchain foi hackeada. A ponte principal, a ponte da equipe, João. Nem foi uma ponte secundária, foi uma ponte da equipe. Foi secundária, foi hackeada. E aí, aconteceu isso. Então, é possível que os seus ativos percam valor mesmo dentro do ave. Então, isso aqui é um exemplo muito legal de vocês entenderem o quanto o Money Legos é sério. Por quê? O ave é ótimo. O contrato é ok. É. Mas ele está instalado em cima de uma camada, que no caso ali era a camada Harmony. Entendeu? Então, se a Harmony quebrou, o aplicativo também teve os seus problemas. Beleza? Dito isso, você pode escolher qualquer uma dessas redes onde você já tem dinheiro, onde você se sinta mais confortável. Eu uso todas as redes. Usa qual balão? Tá. Eu uso muito a própria... A própria Arbitron, usa a Optimism, usa a Valanche, uso todas, cara. Mas o que eu mais gosto de usar é da Arbitron. Pode usar mais na Arbitron e na Optimism. Dito isso, por que é legal você entender que você pode usar em outras redes? Porque, pessoal, esses juros aqui oscilam muito. Então, dependendo do ativo que você tem aí na carteira que você quer colocar como garantia, você tem redes que pagam um pouco mais ou um pouco menos nos seus ativos. Outra coisa importante que eu nunca vi algumas pessoas explicando é isso aqui, esse nome aqui. Deixa eu trocar a cor. Quando você vê esse nome aqui, pessoal, significa... O que o Ava está falando? Falou assim, Carlão, eu aceito você depositar a OP, aceito você depositar o SDT, mas eu não deixo você pegar nada emprestado com esses ativos como garantia. Então, ele chama de isolado. Isolado. Você pode depositar, ele te paga juros, daqui no caso, por exemplo, ele te paga 3,16%, mas ele não libera com que você pegue ativo emprestado. Beleza? Então, ele não serve como garantia para você pegar um ativo emprestado. Isso também é muito importante que você saiba, tá? Porque muitas vezes as pessoas não lembram disso. Então, por exemplo, que na Optimism, esses dois ativos não podem tomar como garantia, né? Não podem ser garantia. Deixa eu ver aqui outra coisa. Vamos voltar aqui para a Árbitra. Ou seja, a escolha da blockchain tem a ver também com o interesse pago para cada ativo. Então, ah, putz, eu quero emprestar, por exemplo, o ativo X, se está pagando mais na Árbitrum do que na Optimism, por exemplo, eu posso optar por utilizar a Árbitrum para emprestar aquele ativo e assim para outros casos também, né? É isso. Exatamente, exatamente. Olha o que está acontecendo. Olha, por exemplo, aqui eles estão pagando, cara, em dólar, em USDT, 10,64%. É um mega valor para quem quer ficar quietinho, né? Quem não quer morrer muito risco, porque o Aave é um aplicativo muito top. Isso aí é fixo ou isso aí varia, o Calão? Variável. O percentual é fixo ou ele é variável? Ó, tá. Carlão, o que que faz o Aave me pagar mais ou menos juros? Qual que é? Onde que o Aave chega nessa conta de juros? Ele chega através disso aqui, pessoal, de forma muito simples, através da reserva. A reserva, nesse momento, é de a metade do cofre não estar sendo usada, um pouco mais da metade do cofre. Então, se a metade do cofre não está sendo usada, ele não vai te cobrar um juro absurdo. é mais ou menos oferta e demanda. Então, se vier aqui amanhã esse cofre tiver aqui 85% utilizada, esse APY aqui vai explodir. Por quê? Isso é um desincentivo ao empréstimo. Então, de maneira muito simples, o Aave não tem como te ligar, deposita mais. Não, me devolve, não tem como ele fazer isso. Ele suprime as pessoas através do aumento dos juros. Aí ele aumenta os juros para incentivar novos depósitos e aumenta também a cobrança de juros para incentivar a devolução de tokens. Então, ele vai aumentar dos dois lados. Tanto aqui, olha aqui, por exemplo, se você pegar emprestado hoje o SDT na Aavec e na Arbitron, é 18,36%. Não é um juro interessante. Entendeu? Não é um juro alto. Então, ele vai fazendo esse mecanismo. Ele te aperta de um lado ou te incentiva do outro. E aí, esse balanço sempre vai sendo equilibrado. Por exemplo, para você depositar seu BitChic aqui, é 0,40%. É nada. Por quê? O Bitcoin é liquidez e o Bitcoin é muito alta. Então, o Bitcoin é um ativo com mais liquidez aqui e que as pessoas menos usam, tanto para depositar, tanto para pegar emprestado. Beleza? Aí aqui, pessoal, do lado contrário, a gente tem o APY variável que eu falei para vocês. E o que é esse APY variável? É o que o Aavec cobra para você pegar emprestado. Isso aqui é anualizado, tá? Isso aqui é anualizado. E por bloco. Esse juro, você paga por bloco. A cada bloco da blockchain, por exemplo, da Arbit, da Polo, da qualquer uma das redes, ele vai te cobrar esses juros na dívida, né? Então, ele vai te cobrar em DAI, vai te cobrar em EUR, etc. E aí, isso aqui é por bloco. Então, sua dívida aumenta por bloco. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você pode pegar agora para fazer uma operação hoje, devolver no final do dia e pagar uma fração desses, por exemplo, desses 3,18%. É assim. A conta é assim. Então, assim, é muito barato. Muito barato. Muito barato. Aí, João, uma coisa que eu me deparei, cara, a primeira vez que eu topei aqui com o AVE, que eu falei assim, cara, eu não vou mexer com esse AVE. Não vale a pena. Por quê, Carlão? Porque, cara, esse juros é muito barato, cara. Eu não vou depositar. Quando eu fiz o curso do Caio, eu não vou depositar meus ativos aqui para ganhar 0,5% ao ano. Caralho, velho. Você está doido. Aí, engraçado que, no primeiro olhar, a maioria das pessoas pensam isso. Eu não vou trabalhar no AVE, que eu juro é muito barato. Então, você perde uma grande oportunidade de entender o que a gente vai falar hoje. Justamente, a grande possibilidade estratégica que a gente tem aqui dentro. E aí, você vai entender, na verdade, por que tem tanto dinheiro dentro dessa plataforma. O AVE, pessoal, é uma máquina de dinheiro. É um cofre, assim, gigantesco. Justamente porque é onde a galera guarda o dinheiro e é onde a galera usa as estratégias. A galera não está buscando esse APY. Esse APY aqui, realmente, ele é irrisório. Ele é insignificativo. Beleza? Aí, vamos fazer um... Vamos começar as estratégias aqui, João. Qual que é a primeira estratégia que eu gosto de falar para a galera? Carlão, eu sou um cara, assim, bundinha na parede, ultraconservador. O que eu posso fazer no AVE? Cara, se você é um cara que não gosta de incelubridade, você não é igual a mim, muitas vezes, você vai fazer um exemplo é isso daqui. Você vai depositar o STT e vai fazer, e vai ser formador de mercado. Primeira estratégia, ser formador de mercado. Como é isso? Eu vou colocar a disposição do AVE, a disposição do mercado, essa, algum desses ativos, algum desses ativos aqui, vou ser formador de mercado. Então, aqui dentro da Arbitron, ele me aceita isso aqui. Vamos supor que eu tenho o STT e vou depositar esse STT aqui e vou receber, de forma anualizada, 10,48% a cada bloco também, em o STT. Isso é importante. É um protocolo que a gente poderia falar que ele é de real yield, porque ele te paga realmente em dólar. Ele não vai te pagar aqui em token AVE. A mineração de liquidez do AVE, pessoal, acabou para você ser formador de mercado. Agora, você só ganha dinheiro no AVE como incentivo de novos tokens, se você for staker, tá? Se você for staker, que ele vai pagar para você depositar seu token AVE. Aí é uma coisa, outra coisa, beleza? Mas a primeira estratégia no AVE é justamente essa, nós virmos aqui e depositar o nosso ativo. Então, a estratégia número 1, a estratégia básica, vou buscar somente o yield dentro do AVE. Estratégia número 2, relativamente conservadora também, exatamente isso daqui. Eu vou fazer uma mineração de liquidez. Aí, para isso, você tem que se expor ao token AVE. Eu, Carlos, a minha avaliação, eu não tenho token AVE de hold. Você tem, João? Não, não tenho. Eu gosto do projeto. Outra coisa, João, outra teoria minha, eu não vejo ninguém falar dessa maneira, mas outra teoria minha. Eu amo o aplicativo, mas eu não preciso ter o token. Eu uso o software todo dia. Concordo plenamente. concordo plenamente. Eu ensino no swap todo dia, eu mexo no swap todo dia, mas eu não tenho um token no swap. Isso que é a melhor coisa desse ambiente não condicionado. Somos dois. Então, você não precisa ter o token, você não precisa ser holder do token para participar do aplicativo. Mas, se você gosta do AVE, você pode vir aqui, fazer um depósito simples de AVE e você vai ganhar 6,12% em token AVE. Só que outra coisa, o que é isso aqui, Carlão? Max Slippage, né? Slash, quer dizer, você é corresponsável, você é sócio do AVE se você faz isso. Se você depostar seus tokens aqui, o AVE está falando para você, ó, se der ruim o protocolo, eu vou te tomar 30% dos seus tokens, vou vender para cobrir a dívida. Então, ele te paga 6 para você ter um risco de 30. nem eu. Estou fora. Essa conta não fecha. Carlão, e o que eu posso fazer mais? Você pode ir lá no Balancer, fazer uma pool de Ethereum com AVE, depois está lá no Balancer e ele te paga 12,41% também em token AVE, mas a mesma coisa. ele vai te dar uma paulada de 30%. Então, não se emocione, eu estou fora do aplicativo em questão de ser staker, tá? Eu posso até uma hora comprar o token, eu gosto do projeto, acho que o projeto vai ganhar muito valor, acho que o token pode voltar ao time high num dia, talvez na próxima run, talvez até explodir isso. É um projeto que não para de desenvolver, né, João? Não para de desenvolver. Ô, Carlão, deixa só compartilhar uma informação complementar, é o que você está falando, só para o pessoal saber, o token hoje está precificado em 75 dólares aproximadamente, a all time high dele foi em maio do ano de 2021 e bateu 661 dólares, então hoje o token está 88% abaixo de máxima histórica, a quantidade total de tokens em circulação tem um max supply de 16 milhões, hoje existem 14 milhões já em circulação, então tem pouco a ser emitido, então essa é uma informação importante, o ativo tem uma capitalização de mercado de 1 bi, é o 50º maior de todos, ou seja, 74 dólares, 75 dólares vezes 14 milhões dá 1 bi, só que o TVL de árbitro é de 4 bilhões, ou seja, a capitalização de mercado é menor do que o TVL, isso costuma significar, costuma significar uma oportunidade, costuma significar, eu não acho que seja necessariamente uma oportunidade pelos mesmos motivos que o Carlão citou aí já anteriormente, o token de fato não me parece um excelente investimento, a avaliação dele totalmente diluída, o FDV, o fully diluted value é de 1.1 bi, por quê? Porque já está quase tudo emitido, isso é um ponto super positivo, mas que utilidade o token tem? Esse é um daqueles tokens que o token por si só não paga rendimento, não paga os resultados financeiros da aplicação, como o Carlão falou, essa aplicação até pode ser considerada talvez uma aplicação de real yield, se você considerar que você atuando como provedor de liquidez da aplicação, aquilo te dá, aquilo te paga por exemplo em dólar, não te paga com token que é inflacionário do próprio protocolo, mas para quem tem o token parado só ou o token travado, você não tem direito a nada, esse é um daqueles protocolos na minha opinião como a Uniswap que a única único motivo para eu aventar a possibilidade de ter o token é eu ter a expectativa de que haja disputa pela governança dessa aplicação e que as grandes VCs que são investidoras vão buscar esses tokens em algum momento no mercado secundário para disputar o controle de uma aplicação como essa, o que a gente viu acontecer na Uniswap quando a Uniswap fez a proposta para ir para a BNB, então esse é o único cenário em que faria sentido o token se apreciar por demanda, agora vamos lá é a menor parte dos criptoativos se apreciam ou se depreciam por demanda, a maior parte deles se apreciam ou se depreciam por narrativa, eles vão na onda do mercado como um todo, é, por especulação, ou seja, pode ser que daqui a pouco a gente entrando num próximo bull market o token AVE vai embora e ultrapasse máxima histórica, pode, pode ficar um protocolo importante, agora do ponto de vista fundamentalista não existe nenhum momento, nenhum motivo para haver demanda pelo token, ok? Então, pode acontecer as duas coisas, então a gente tem que saber de como o mercado funciona para munidos dessas informações tomarmos as melhores decisões para a gente, às vezes a melhor decisão para mim não é a melhor decisão para você que não é a melhor decisão para o Carlão, cada um tem que saber mais ou menos como que faz sentido investir nesse ecossistema aqui, faz sentido Carlão? Cara, eu tenho tentado alertar muitas pessoas quanto a isso, eu vejo muita gente apostando em token de governança que não captura valor e essa não captura de valor ele pode te decepcionar pessoal, porque os tokens de RealWield querendo ou não ele gera valor, ele gera valor e mexe no preço, porque ele tem uma demanda real, ele tem um uso real e ele tem uma receita real, então hoje eu já não era fã de token de governança e a nossa geração, a geração do João que eu comecei lá atrás com o João era uma geração muito focada nos grandes aplicativos, então a gente falava cara, token muito top, apesar da gente entender já tokenomia anteriormente, a gente falava cara, o Anit é um projeto muito top, o AVE é um projeto muito top, o Uniswap é um medalhão, o Curve é um medalhão, não sei o que, não sei o que, e aí a gente foi entendendo nessa, nesse 2022 para 2023 realmente que o que não captura valor infelizmente está ficando para trás, então a gente viu em pleno bear market GMX, GNS explodir de valor, por quê? Captura valor o tempo inteiro, é uma máquina de receita, é uma máquina de dinheiro, então ele vai mexer com o preço, com o bear market, com o bull market, com o X market, com o que, onde tiver, porque o preço vai se movimentar, ele tem mecanismo de valor. Olha esse comentário do Raposa Maximalista, João, sou roder de AVE quando vejo coisas como Shiba com market cap de 6 bi e um projeto como AVE 1 bi, isso por si só me faz tomar a decisão de rodar AVE, faz sentido o seu raciocínio, tem um monte de porcaria ali top 10, aí tu pensa assim, porra, a AVE merecia ser top 10, eu acho que merecia ser top 10, para ela ser top 10, ela tem que ter uma capitalização de mercado 10 vezes maior do que a capitalização de hoje, como já está quase tudo emitido, como já tem ali 90% emitido, a capitalização só vai crescer se o preço do token subir, porque não tem mais muito para emitir, então faz sentido o teu raciocínio, mas quando tu isola essas questões, tu pensa assim, não, para um ativo se apreciar, tem que haver demanda natural por ele, não existe motivo nenhum para haver demanda natural por AVE, assim como não existe motivo nenhum para haver demanda natural por UNE, por quê? Porque esses tokens não te dão direito a nada, agora, se você considerar que esses são grandes protocolos de FI, são os ODS e tal, e que existe competição no controle dessas aplicações, por exemplo, por grandes VCs, por grandes holders, você pode criar a expectativa de que esses caras podem querer buscar o máximo de token no mercado secundário, para tomar controle dessa aplicação, e aí eles podem comprar disso na tua mão mais caro, pode acontecer? Também, muita coisa pode acontecer, é difícil saber o que vai acontecer de fato, mas a gente está aqui trazendo todas as verdades, às vezes que doem, de serem ditas, para todo mundo saber quais são as regras do jogo e como o jogo funciona, não estou falando que não possa, que o preço não possa ir embora, eu acho que deveria ir, pela citação que tu fez aqui, porque AVE faz mais sentido que Shiba, ou que Doge, por isso só, já deveria estar ali entre o top 10, ter uma capitalização de mercado 10 vezes maior, tem um TVL maior do que a capitalização de mercado, isso é um puta ponto positivo, agora, essas coisas não são suficientes para mover o preço, é importante que a gente saiba disso. Exatamente, então, dito isso, dito isso, lembrem disso, pessoal, eu acho que é uma premissa básica, não invista em tokens que não geram valor, no meu ponto de vista, você vai se decepcionar, porque em uma próxima run, talvez ele não se movimente da forma que a gente acredita, então, por exemplo, uma coisa muito, até eu já ensinei no meu canal, tenho certeza que o João de alguma vez já passou em cima disso, às vezes a gente olha o preço de tela, e a gente tende a olhar o preço da all time high na anterior e falar, olha, esse token tem muita probabilidade, eu acho que o AVE tem muita chance, e aí você faz essa análise, você vai ver que muitos tokens da Bruan passada perderam 95%, mas cuidado, quando você faz essa análise a seco, você pode se iludir com alguns projetos e falar assim, ah, vou comprar aqui, ele já valeu 8, por exemplo, o cara vai lá naquele lá que valeu 80 mil e hoje vale 2 mil dólares, o Euron Finance, o Euron Finance, cuidado, talvez ele tenha perdido todo o fundamento, todo o sentido, todo o desenvolvimento ao longo dessa trajetória toda, ao mesmo tempo um token sushi, um token one inch, talvez nunca mais volta ao time high, talvez tenha outras coisas hoje que geram muito mais valor, beleza, vamos lá pessoal, vamos à nossa terceira estratégia também, que eu chamo de estratégia básica, pessoal, a terceira estratégia básica, você vai depositar stablecoin e você vai pegar algum ativo volátil, para quê? Calma, você só sabe, você só entende que você pode fazer isso, depois de esteve eu põe e pego um ativo volátil, Carlão, quando eu faço isso, eu posso pegar qualquer coisa, qualquer coisa, desde que você deixe uma garantia, por exemplo, um ativo stable, eu chamo isso de estratégia básica, porque eu vou pegar um ativo volátil e vou fazer algumas especulações, que mais para frente eu vou explicar para vocês, pessoal, quando eu faço isso, eu tenho que ficar o tempo inteiro vigiando isso daqui, aqui em cima, aqui agora não tem nada que eu peguei emprestado, mas vai aparecer uma palavrinha aqui que chama felt rector, é rector, que é fator de vida, que esse fator de vida não pode estar abaixo de um, tá? Deixa eu pegar uma conta real aqui, João, que é importante. enquanto isso, deixa eu responder aqui o Thiago, ele está perguntando o que grandes VCs ganham tendo controle de um DEP que o valor gerado vai para o provedor e não para o controlador. Cara, essas aplicações todas, ô Thiago, elas são empresas, tá? Elas são empresas. Elas têm um perfil mais descentralizado que empresas tradicionais, mas elas são empresas e a partir do surgimento dessas primeiras aplicações surgem diversos outros negócios. Essas empresas viram verdadeiras fábricas de software. Então, o cara ter o controle disso pode gerar muita oportunidade de negócio para ele, tá? Então, pode parecer, pode não ser muito óbvio, mas pode gerar muita oportunidade, tá? O Dom Baroni está pedindo para a gente soltar a gota depois das 8h10, estou quase chegando em casa no PC. O Emi Alves está falando a AVE tem risco de passar por senções de regulação referentes ao seu token ou seu dólar. Então, a AVE, ela está muito próxima do regulador, né? Então, é possível que a gente continue tendo essa aplicação que você não precisa se identificar, não passar por nenhum processo de know your cost e tal, mas provavelmente eles terão também, não sei se eles já possuem, eu acho que eles até já têm um instrumento para o institucional, né? Para o cara que quer passar por um processo de um, para o cara que quer um escrutínio maior, poder utilizar a aplicação também. Então, isso aqui é só a ponta do iceberg que está para fora d'água, né? Tem uma grande pedra embaixo d'água que nem todo mundo enxerga. Vamos lá, Carlão. Exatamente. Exatamente. Pessoal, eu vou fazer aqui ao vivo com vocês que eu acho que é mais fácil. Eu vou colocar aqui dólar como garantia. Você vai aqui approve, né? Aqui já está ativo, não sei se é para todo mundo que aparece, está vendo aqui? Colateralization Enable. Significa o quê? Que eu estou depositando em garantia e já estou deixando o aplicativo me liberar um colateral, tá? Porque antes você tinha que apertar um botãozinho aqui para sinalizar que você queria deixar ele disponível como garantia. Aí eu vou só assinar a transação. Assinei, agora eu vou colocar supply USDC, por exemplo. Eu vou depositar, vou gerar a entrega lá. 20 centavos de taxa aqui na Arbitron. Lembrando, Arbitron, obviamente, é em USDC, é em Ethereum. E aí aqui, se você quiser colocar na sua wallet, ele te dá o AUSDC, que é a garantia, como se você falasse o AUSDC está te dando um recibo para você saber que você está aqui com o seu token depositado. Quando você faz isso, ele já abre essa tela aqui em cima, essa parte da tela. O que eu vou fazer agora? Depostei os 64 dólares, vou pegar aqui um pouquinho de Ethereum. Onde é que mostra que os 64 estão depositados, Carlão? Só mostra onde é que mostra que tem 64 depositados. Ali, aí, beleza. Balance, balance, 64 dólares. Agora eu vou lá embaixo e quero pegar Ethereum. Vou aqui, aperto em Borrow, e aí aqui, pessoal, se eu apertar máximo, ele já vai me avisar o seguinte, ó, ó, o seu fator de vida vai ser 1.06. Não faça essa besteira, não faça essa besteira. O fator de vida para iniciante, pessoal, não deve ser menor que 2, tá? Ó, vamos ver aqui. Tá. por isso que tá vermelho ali, né, ô Carlão? Tá vermelho à toa, né? Tá vermelho te avisando, assim, vai dar ruim, ó. Ó, então vai observando aqui, pessoal, ó, vai observando esse número aqui, 3. Então, quanto mais eu vou aumentando aqui, ó, aí vai diminuindo, ó, então vou pôr aqui, vou pôr 2, aí. 2 é um papel de vida legal, João, João, para controlar, para ficar tranquilinho, beleza? Então vou pegar 2 aqui, só para que vocês me entendam aqui, 0. Ou seja, os 65 dólares que tu colocou lá, estão te dando a possibilidade, então, tu vai receber um APY, por aqueles 65 dólares que estão emprestados, e tu vai poder pegar 0.015, é isso? É, o que me dá 27 dólares. Tá. Tá, isso aqui equivale a 27 dólares, por isso que a gente chama, que não é uma plataforma de empréstimo, né? Uhum. Ó, lá, depois, confirmei, assinei, agora eu vou fazer o borrow at, né? Pessoal, outra pergunta que não para, né? Sempre tem essa pergunta quando eu falo de AV. Carlão, e aí, eu posso vender esse Ethereum? Eu posso trocar? Cara, é seu. É seu. Se você sumir com esse Ethereum, o AV não quer nem saber para onde você vai, se você vai tirar para o mundo real, se você vai levar para outro aplicativo, para outra rede, não importa, o Ethereum é seu, ele é desbloqueado, faz você o que você quiser, tá? Beleza, então agora eu estou com o Ethereum. Aí aqui em cima, agora abriu todas as ferramentas. O que ele está me avisando aqui, Carlão? O Carlão, o Carlão, só um passo atrás, acho que é importante, então, tu pode usar o Ether, como o Carlão falou, mas para tu retirar o empréstimo, tu vai ter que devolver, né? Então, para retirar a sua garantia. Isso, exato, 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 E aí é o seguinte, pessoal, o que ele está falando aqui no geral para mim? Está falando que eu estou usando 37 dólares de dívida, o meu juro final é de 0,06. Como que ele chega nisso? O que eles estão me pagando, menos o que eu estou pegando emprestado, sobre o valor que eu estou pegando emprestado, né? Então, eu estou pegando pouco, e aí ele chegou que eu estou com um juro positivo de 0,06. Eu estou recebendo no final do dia para manter esses ativos aqui. E aí, meu fator de saúde está de 2,04. Carlão, eu devo preocupar com isso? Sim, toda vez que você pega um ativo volátil, você tem que se preocupar. Então, nós temos duas maneiras desse fator de saúde ser modificado. Qual maneira, Carlos? Quando o mercado está em movimento, eu tenho duas maneiras. Ou, eu aumento a garantia, que é depositar mais dólar. Isso é qualquer momento, tá, João? Qualquer momento. Você não precisa finalizar o empréstimo. De repente, você vai lá e fala assim, ai, meu Deus do céu, o negócio está apertando, eu vou ser liquidado. Você pode vir aqui, depositar quanto você quiser de dólar. A mesma forma é verdadeira. Eu posso vir aqui e depositar, devolver uma quantidade de Ethereum. Vamos supor que eu, eu depositei dólar, peguei um mundaréu de Ethereum, e o mercado, o Ethereum começou a explodir. Se você está com esse Ethereum uso, eventualmente, está precisando, não tem como devolver, você vem cá e devolve um pouco, ou um a parte do que você tem, que você tem na sua carteira disponível. E isso já vai diminuir a pressão sobre o seu fator de vida, tá? Então, quem me acompanha no meu trabalho lá, sabe que eu não uso esse fator de vida. Por quê? Senão, eu acho que o capital é muito ineficiente. Não adianta eu deixar 10 mil dólares e pegar 4 mil. Então, assim, para mim, para, para, eu que tenho mais, assim, é, a gente que é um pouco mais sagaz e, e mais, e mais artista nesse mercado, a gente sabe disso, a gente acaba se arriscando, mas a gente entende esse mecanismo como um tudo, né? Então, eu vigio o preço do Etene. Então, nesse caso, a minha garantia não aumenta, João, porque eu depositei um ativo estável, mas a minha dívida aumenta ou diminui, porque eu peguei um ativo volátil. Dito isso, vamos para a quarta estratégia da massa. A quarta estratégia da massa, pessoal, é, agora, na verdade, eu vou fazer outra, outra forma aqui, pessoal, também básica, tá? Outra estratégia básica. Eu posso depositar um ativo volátil, um Ethereum, por exemplo, e posso pegar um dólar. Você vai falar assim, Carlos do céu, mas isso não faz sentido. Mas é isso, exatamente isso que as pessoas fazem. Por que, por que que não faz sentido? Faz demais. Cara, imagina que você é um holder de Ethereum e Bitcoin. você não vende essa merda por nada. Você dorme com ele na carteira, acorda com ele na carteira. O cara, os grandes, vem cá e deposita isso, pega o dólar e vai fazer outras coisas pelo mercado. Exatamente isso. E a sua garantia vai permanecer em Ethereum. Você continua sendo holder de Ethereum. E com esse dólar que você pegou, você vai fazer outra coisa, ou comprar outro ativo, ou colocar ele de empréstimo em outra plataforma, ou fazer alguma especulação numa plataforma que paga em stablecoin, entre outras. Então, essa seria a quarta estratégia também muito básica. Muito básica. A quinta estratégia, João, a gente começou a ficar um pouco mais custoso agora. A gente começou a ficar um pouco mais arriscado. Eu chamo a quinta estratégia, João, de swap de juros. Essa é uma estratégia que eu nunca vi ninguém explicar ela dessa maneira, mas eu acho que vale muito a pena e que eu particularmente uso. Aí, não sei se você... Você, eu sei que é um cara muito mais conservador, muito menos artista, mas o seguinte... Pessoal, você já imaginou... Por que eu chamo de swap de juros? Você já imaginou você pagar um juro desse aqui no mundo real? 2%, 3%, 3%? É possível. Como? O que eu faço? Eu chamo isso de swap de juros, né? Para a vida real. Eu pego o meu Ethereum, que eu amo, que eu confio. Pego o meu Bitcoin, que eu amo, que eu confio, e deposito aqui no Aave. E aí, pessoal, eu pego o dinheiro para o mundo real. Mas, meu Deus, como? Pega dólar. Pega dólar? Pego. Eu pego dólar, realizo em reais, trago para a Fiat, e uso para pagar uma coisa que eu ia financiar, um carro, uma casa, uma bicicleta, sei lá o quê. E aí, pessoal, olha o que é essa operação. Eu vou deixar, continuo sendo holder do meu Ethereum, resolvi meu problema no mundo real, com um juro insignificante, e aí, eu passo a dever o Aave. O que eu faço? Imagina que eu tinha um plano de pagar um carro em três anos. Eu divido lá, vai dar tantas parcelas de tal valor. Eu vou pegar todo mês e vou repagar em dólar essa dívida. E aí, eu continuo tendo a minha garantia, meu ativo que eu não abri mão, que eu acredito ser explosivo no longo prazo, e vou diminuindo a pressão da minha dívida a cada mês. Isso é para quem tem muita disciplina, isso é para quem sabe o que você está fazendo, porque nesse caso, eu deixo uma margem muito grande, porque o mercado, a gente sabe, em mercados em correção, ele pode corrigir 80%, o Bitcoin corrigiu 67%. O Bitcoin. Então, por isso que eu falo, o que eu teria coragem de fazer esse swap de juros na vida real aqui, é no máximo com o Ethereum e Bitcoin, porque mesmo em queda, eles caem menos, mas ainda caem muito. E agora no mercado que já corrigiu bastante, né, João? Pode partir 50% do que corrigiu? Já pode, mas já corrigiu bastante. Então, dito isso, eu faço esse swap de juros. Ao invés de eu ir lá no bancão da massa pegar um a sete, um custo efetivo total no Brasil de 24% ao ano, eu venho cá e pego um juros de 2,21% ao ano. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Excelente. Então, eu chamo isso aqui, pessoal, da primeira conexão do mundo imaginário, né, que a minha esposa chama, né, o mundo imaginário com o mundo real. Eu deposito alguns ativos que eu confio, que eu acredito e pego o dinheiro para a vida real. Então, eu chamo de swap de juros, viu, João? E gosto muito de utilizar, já utilizei algumas vezes e vou precisar utilizar de novo daqui a algum tempo em investimento que eu estou fazendo no mundo real também. Beleza? Boa. Você já fez isso, Joãozinho, da massa? Não, cara, não. Eu acho legal, eu acho que faz todo sentido. Não vejo tanto risco assim, para ser bem franco, assim, o lance é, você precisa saber o que está fazendo aqui, né? Se você não souber o que está fazendo, porque quem olha para isso superficialmente, Carlão, pode ter a impressão que não, eu deixo o meu dinheiro travado lá, eu deixo um ativo volátil lá, deixo o Bitcoin, deixo o Ether, tiro ali dólar e está tudo certo agora, ou seja, dinheiro grátis, não é bem assim, né? Não é dinheiro grátis. Não é. É uma maneira de você utilizar DeFi que hoje te oferece a possibilidade, por exemplo, de tomar emprestado mais barato do que o mercado tradicional. O mercado tradicional hoje tem muito instrumento financeiro relativamente seguro que está pagando algo entre 12% e 15% ao ano. o que há um tempo atrás, o que acontecia há um tempo atrás? As pessoas tomavam dinheiro no mercado tradicional, botavam em cripto porque cripto pagava mais. Só que cripto, essas aplicações mais seguras, elas vêm se tornando tão relevantes e tão mais seguras que essa situação inverteu. Hoje faz sentido você pegar o empréstimo em cripto e colocar parado lá no banco, lá em algum instrumento financeiro que está pagando 12% e 15%, entendeu? Isso é a prova de que DeFi é melhor do que TradeFi, sacou? Então, eu acho legal, eu te confesso que eu não faço por falta de tempo, cara. Eu não trago essas estratégias, esse money legos com TradeFi por falta de tempo e porque eu estou muito em DeFi, eu tenho muito pouco hoje em TradeFi, sacou? Mas eu acho isso muito legal, acho uma maneira de pensar inteligente, desde que a pessoa tenha total controle do que ela está fazendo, isso é fundamental. Exato. Ô, João, e agora eu vou fazer uma estratégia aqui, eu chamo de short no Aave, você sabe que é possível a gente fazer um short no Aave? Shortar a Aave? Mas shortar o que? O token? Não, funding. é possível você fazer uma estratégia de shortar dentro do Aave sem pagar funding rating. Para quem opera alavancado, o pessoal sabe o quanto é caro manter a operação aberta, né? Então, para quem não sabe, a gente paga a cada oito horas uma coisa que se chama funding rating para você manter a sua operação em aberto. Então, mesmo que o ativo vá em direção que você espera, você vai pagar. Então, se você manter a sua operação lá de alavancagem seis meses, pode ser que você esteja liquidado simplesmente pelo consumo do funding rating, que é um empréstimo que ele faz para manter a sua posição aberta. Então, você pode fazer um short no Aave sem um dólar sequer de funding rating. O que é isso? O que é isso, que loucura é essa? Onde você tirou isso? Simplesmente isso daqui, pessoal. Você vai depositar dólar, por exemplo, daí, você vai pegar o bitica da massa, pegou, na hora, João, depositei dólar, peguei bitica e vendo bitica, e vendo bitica. O que eu fiz? Shortei o bitica. Por quê? Verdade. Eu, em mercados, presta atenção, João, eu vou fazer uma coisa extra para a sua comunidade, lá no Zero Paralelo. Eu vou mandar as estratégias da seguinte maneira, o nome da estratégia, a descrição da estratégia, o contexto... Não, eu já vou fazer o seguinte, eu vou liberar o grupo lá da Ave para tu poder compartilhar lá. Não sei se faz mais sentido que seja um grupo aberto, um grupo que só tu posta e a galera só lê, mas vamos liberar lá o grupo Ave para a discussão com o Carlão capitaneando as discussões lá. As estratégias. As informações. Isso. Ó, aí por que eu chamo de short? Esse tipo de... Eu quero falar o seguinte, eu vou colocar o nome da estratégia, a descrição da estratégia e o contexto da estratégia. É muito importante o contexto. O contexto é você que tem que saber, não eu. Eu só vou explicar o contexto que tem que ser real. Por exemplo, nesse caso, eu tenho que estar com o contexto bearish, tá? Eu tenho que acreditar que o mercado vai cair, João. Porque se eu fizer isso e eu acredito que o mercado vai cair, eu vou... A minha garantia se mantém e a minha dívida, João, olha que maravilhoso, a minha dívida diminui. Carlão, não entendi, Carlão, por que a sua dívida diminui? Porque eu vendi o que eu peguei emprestado. Então, vamos supor que eu depostei 10 mil, vendi o Bitcoin ali que eu peguei que valia 8 mil naquela hora. Peguei 8 mil. Tu compra mais Bitcoin agora, né? Tu compra mais Bitcoin agora. Esperei o mercado derreter, na hora que derreteu, que eu acredito que chegou no suporte, ou sei lá onde que eu tinha de expectativa, eu recompro esse Bitcoin, devolvo esse Bitcoin, ou eu fico com a diferença, ou eu fico com os dólares que sobrou. Com o custo anualizado de 2,70% para manter essa operação. Olha que louco, velho! Você pode fazer o short com o custo anualizado de 2,70%. Se você tiver certeza, eu acho que é difícil a gente ter, né? Mas se você tiver certeza desse contexto de queda, lembrando, né, pessoal, importante, né, João, o mercado cai subindo, né? O mercado não cai assim. O mercado geralmente cai fazendo topos mais baixos que os topos anteriores. Mas se você tiver esse contexto todo, etc., e você souber realmente o que está fazendo, você pode fazer um short na ave. Beleza? Então, essa seria a nossa estratégia. Foda. Estratégia número 6. Isso aqui, pessoal, outra coisa que eu posso colocar na tabela é isso aqui é para pessoas sagazes, tá? Então, isso aqui já é o nível avançado de conhecimento. Porque não é tão simples quanto parece. João, e eu posso também me alavancar no ave, João. Eu posso me alavancar no ave. Carlão, meu Deus, fala para mim. O que seria isso, Carlão? Vamos supor que eu sou um cara que estou numa situação insalubre aqui, difícil. E eu sou um cara igual o Caio da Massa. Não tenho dólares na carteira. Estou full comprado. Mas eu quero comprar mais. Eu quero comprar mais. Eu quero meter a penca, né? Eu tenho terras digitais, João. Eu tenho terras digitais. Eu não sou terras digitais. Aí, o que eu faço, pessoal? Eu não tenho apartamento, mas eu tenho terras digitais para comprar apartamentos. Aí, é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar a minha garantia. Eu vou pegar o que eu amo, o que eu tenho na minha carteira. Ó, então, presta atenção. Agora, essa estratégia chama alavancagem no ave. Alavancagem no ave. Exatamente isso. Eu vou depositar meu bitica. Vou depositar meu eterno que eu tenho na minha carteira à toa, parado. Mas eu acredito agora, João, o contexto é bullish. Eu falo assim, agora o mercado chegou no fundo, da agora para frente é só alta. ou assim, a tendência macro é alta. O que eu faço? Deposito meu eterno e meu bitcoin. Eu venho aqui e pego o dólar. Qualquer um dos dólares, tá? Esse aqui não, porque o juro está alto, né? E compro eterno e bitcoin. E compro mais eterno e bitcoin, garotão. Compro mais eterno e bitcoin. Só que o que eu faço para ficar safe? Eu venho e jogo ele de volta aqui, como garantido. Então, eu pego o eterno e bitcoin, deposito no Aave, por isso que eu chamo de alavancagem, pego o dólar, compro mais eterno e bitcoin e deposito de novo. Carlão, por que você chama de alavancagem? Porque a minha dívida é estável, tá? Então, se eu estou bullish com o mercado, lembra, a minha dívida vai cada vez diminuir mais, porque eu comprei eterno e bitcoin. Se o eterno e bitcoin for subindo ao longo do tempo, a minha dívida vai ficar cada vez mais barata. Exatamente, João. Entenda isso, a minha dívida vai ficar barata, porque se o eterno e bitcoin que eu comprei hoje e me alavanquei dobrar de valor, a minha dívida quer dizer que praticamente se anulou, praticamente foi a zero, né? Foi, caiu 50%. E aí, com essa perspectiva, você pode usar o Aave para fazer o que eu chamo long no Aave, ou ao mesmo tempo a gente pode dar uma alavancagem no seu capital, sem sequer gastar dinheiro. Você não está gastando o seu dinheiro. Lembra, contexto, bullish. Você tem que estar certo, você tem que pegar o time certo, não é para qualquer um. É para quem realmente, João, de alguma forma já trabalha com alavancagem, né? Então, é uma estratégia... Ô, Carlos, isso aí é importante dizer que a estratégia tem que estar correta, né? Do contrário, tu tens aí algumas preocupações a serem... Assim, eu tenho expectativa de que o mercado vai embora e eu me alavanco e isso acontece. Eu tenho expectativa de que o mercado caia, eu shorto e isso acontece. Se não acontece, aí vem essa pergunta do Thiago Pignatari aqui. Carlão, tem como saber o valor que você seria liquidado caso o ativo colateral caia? Ou seja, caso não aconteça o que eu estava esperando? Abre lá, João, lá no Discord, essa... Já abri? Já abri lá. Eu vou colocar lá para a galera, tem um site que você se manda... Tu queres um canal aberto para estar lá batendo papo com o pessoal ou tu queres só tu falar e a galera só vai lendo? Pode abrir para a galera perguntar. Não, para a galera perguntar eu vou explicando. Me marca, tá, pessoal? Se fizer alguma pergunta, me marca. Eu vou ajudar, vou disseminar esse conhecimento e ao mesmo tempo a gente vai trocar estratégias lá. E aí, João, tem um site, eu vou procurar aqui o site, que você coloca a sua carteira e ele monitora qual que é o seu número, o seu... Seria o valor de liquidação do ativo. Lembrando, lembrando, eu não faria com ativos ultra voláteis essa estratégia. Tanto do short, tanto do long, tanto da alavancagem. Por quê? Pessoal, já vi, né? O João já viu e a gente já viu aqui, talvez vocês tenham visto, o Bitcoin caiu 50% em um dia. Isso aqui levou um monte de gente para a forca. Por quê? Não deu tempo de pensar ou você não estava no computador, você não estava em casa, você foi para o saco. Então, assim, cuidado. Nunca duvide da capacidade desse mercado subir, da capacidade desse mercado subir e desse mercado... De ir completamente na contramão do que eu acho que vai acontecer, né? De ir completamente na contramão. Pode acontecer, né? Então, ó, o fulano, influenciador tal, falou que vai subir. Eu fui lá e meti a penca. Eu fui, peguei tudo, comprei mais, aumentei a mão e o mercado simplesmente desaba. A Rússia invadiu o Grânia, explodiu uma bomba, caiu, apareceu um novo vírus e não sei lá o quê, cara. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, cuidado, porque eu não quero ver gente falando assim, principalmente, me culpar, culpar o João, culpar alguém. Ah, eu fiz aqui e agora estou arrependido, por favor. sejam responsáveis com as atitudes de vocês sempre. Pô, Carlão, ó, mais de 400, ó, ó, mais de 400 pessoas nos assistindo agora simultaneamente, agradecer aí o prestígio de todos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like. Para quem não acompanha o Carlão ainda no YouTube, o link é o segundo na descrição do vídeo, não deixem de acompanhá-lo por lá. Carlão, teu pedido aí já está feito, ó, Carnal Ave aberto lá no Zero Paralelo, para a galera conversar, então, para quem é membro do Zero Paralelo, fiquem à vontade lá, o Carlão vai estar tirando as dúvidas do pessoal mais tarde e, enfim, indefinidamente enquanto ele quiser, enquanto ele puder, e para vocês também poderem compartilhar as estratégias de vocês com o Ave. ver, ó, o pessoal já está comentando lá, o Diego, o Abdozinha, Anderson Santoshi, WIC, Toledo, a galera está lá, já começou a agitar, eu já vi que esse canal aí vai ser movimentado, ó, o pessoal está lá, Chacal, Miguel Fontes. Vou explicar para vocês e deixem as dúvidas aí já, pessoal, que eu vou explicar, responder todo mundo e vou fazer essa tabelinha para vocês e também estou super aberto para outras estratégias. Vou fazer mais uma, João, pode? Bora, bora, estou botando a tela, o Jordan está perguntando se tem convite para o Zero, tem 10 convites na descrição do vídeo, tá? Link válido por 24 horas, tem 10 convites aqui na descrição do vídeo. Vai lá, Carlão, voltei para a tua tela. Joãozeira, agora eu vou falar da nona estratégia, é uma empréstimo estrutural, é o que a gente mais usa, eu e o Valdemar, para quem, eu acho que o João sabe, a gente tem um grupo de operações de DeFi, e é o seguinte, pessoal, a estratégia que eu e o Valdemar mais usam para fazer pool de liquidez. O que a gente faz, pessoal? Muito simples, tá? Outra coisa boa, João, outra coisa boa, João, tudo que a gente está ensinando aqui agora vale para DeForce, Euler, Radiant, qualquer plataforma de empréstimo funciona com essa lógica, tá? Isso é muito importante, toda plataforma de empréstimo funciona com essas premissas e com essa lógica. Então, ah, Carlos, eu quero usar a Sony, Sony Finance da Optimism, eu já usei, pode usar. A DeForce, já usei. A Euler, me hackearam lá, me hackearam, meu Joãozinho? Fui hackeado lá, cara, perdi uns pilinha lá, hein? A Avia, Compound, qualquer uma delas, beleza? Então, vamos lá. Agora, a nossa outra estratégia, pessoal, dos empréstimos estruturados, que a gente tanto fala para pool de liquidez. Geralmente, o que a gente faz? A gente deposita dólar e eu pego a Ethereum. Você fala, Carlos, agora eu vou ir fazer, eu vou embora. por que você faz uma loucura dessa? Simplesmente para eu fazer pool de liquidez, pessoal. Lá, a gente, eu e o Valdemar, a gente usa muito as pools de monoativo. O que é pool de monoativo? Eu coloco um ativo numa ponta, com a expectativa dele ir em outra ponta e voltar na mesma ponta que eu coloquei. Significa que eu faço uma pool de Ethereum com o GNS, por exemplo, eu espero que o ativo vá para o lado de GNS e volte para o lado do Ethereum. Por quê? Porque se isso ocorrer, óbvio, eu dependo da vontade do mercado, se eu estiver certo nessa expectativa, esse Ethereum não é meu, então eu estou fora da volatilidade do preço do Ethereum, mas eu absorvo todas as taxas que ocorreram ao longo do tempo dentro da pool. Por quê? Porque todas as taxas são minhas, porque esse Ethereum é meu. Então se o Ethereum despencar, vamos supor que o Ethereum caiu 80%, cara, não tem problema, não tem problema. Eu fico com o risco do mercado só do ativo que eu estou colocando para farmar junto com o Ethereum. Então, por exemplo, eu estou com o Ethereum e o GNS na pool, o maior risco que eu tenho é ficar em GNS e a minha dívida em Ethereum, obviamente. Isso aconteceu em algumas operações que eu estou lá no grupo de operações. Faz parte, isso é um risco inerente. Só que eu teria outro risco, se eu tivesse o Ethereum, eu teria o risco de ter ficado em Ethereum, ter ficado em GNS e o risco do preço dos ativos. Então é uma forma, o empréstimo estruturado, pessoal, é uma forma muito básica, eu chamo de estratégia avançada, mas é uma forma, para mim, até muito básica de você se proteger da oscilação do preço. O que é uma burrice, na verdade? A burrice, na verdade, é você depositar dólar, pegar Ethereum, fazer uma pool de Ethereum com dólar. Por quê? Se o Ethereum subir, você está vendendo seu Ethereum e você está devendo Ethereum. Então, cuidado com isso. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Nunca esqueça do que você está devendo nessa coluna, pelo amor de Deus. Então, às vezes, o inocente faz isso. Ele pega dólar, deposita o dólar, pega Ethereum, põe o Ethereum com o dólar. Aí o Ethereum explode, ele fica com o dólar na mão. Na hora que ele vem pagar, ele vai ver que o que ele ganhou não dá para ele pagar. Ele se fodeu. Então, assim, se atentem a isso, tá? Eu vou mostrar amanhã no meu canal, João. João, depois eu vou até compartilhar com você. Eu fiz um mega estudo de DCA. Eu fiz estudo em DCA, um backtest de DCA em pool de liquidez, em várias faixas de liquidez, em várias compras semanais. Cara, eu fiz um estudo para vocês verem o quanto ser provedor de liquidez é sério e não é simples assim, tá? Só pôr dinheiro e ganhar dinheiro. Cuidado. Então, outra estratégia aqui também que eu chamo de empréstimo estruturado. Deposito Ethereum, deposito Link, Bitcoin, Ethereum, qualquer coisa. E aí, pessoal, isso é mais simples, tá? Deposito o que eu gosto, que eu tenho de hold, que eu não quero vender, mas eu quero fazer render. Deposito Link, Bitcoin, Ethereum, pego o dólar, o SDT, o SDC, sei lá o quê, e eu vou fazer uma pool de dólar, que seja no AVE, que seja, sei lá, algum aplicativo, ou que seja no cofre, que seria o Money Legos, né? O SDC com o SDT, por exemplo, essas pools que pagam menos, mas que não tem o risco do IL. Exato. Eu vou fazer o Money Legos, uma estratégia um pouquinho avançada. Eu até tenho um canal, um vídeo no canal que chama Rentabilizando o Seu Hold. O que eu fiz? Ensinei a galera, pega Bitcoin, deposita Bitcoin, deposita Ethereum, pega DAI, pega o DAI e vai lá no cofre da GNS e rentabiliza lá, estava rentabilizando 24% ao ano. O que eu faço? O que é isso? Significa que se eu rentabilizo 24% no cofre lá da GDAI, do cofre de DAI da GNS, eu estou pagando 3%, eu mantenho o hold dos ativos que eu gosto, que eu não quero vender, e rentabilizo o meu hold. Por quê? Eu estou lá no cofre de DAI recebendo em DAI, lá na GNS. E aí, com esses DAI que eu recebo, eu posso também. E aumentando a minha garantia, aumentando o meu caixa, tá, João? Então, isso eu acho super... Eu acho essa estratégia maravilhosa. Maravilhosa. Excelente. O pessoal está perguntando... Não, desculpa, desculpa. Pode seguir, Carlão. Aí eu falo depois. Eu acho essa estratégia até conservadora, eu poderia dizer, porque você mantém a aposta dos seus ativos, a sua garantia dos ativos, e você se alavanca um pouquinho pegando esse DAI e depositando lá no cofre. Óbvio, Money Legos, se o cofre de DAI for para o saco, dar algum BO lá na GNS, se a GNS for hackeada, você perde tudo, tá, filhote? Exato. nunca entra full. Ah, Carlos, eu tenho um milhão aqui, gostei demais, Carlão. Eu nunca tinha pensado nisso, eu vou pôr um milhão. Não. Por mais que a estratégia seja top, não entre com mais de um terço do seu capital, porque você vai se expor à ruína. Qualquer estratégia que eu falar, o João, o Caio, qualquer um dos grandes falar, nunca entra com mais de um terço. não porque eu posso estar errado. Eu posso estar, além disso, eu posso estar errado. Mas porque você não pode se expor ao risco de ser liquidado, de perder o seu patrimônio e de ir à ruína. Então, ou você entra no máximo 25% da sua carteira, seria um absurdo. Com tudo que você tem, 25% você fazer uma estratégia dessa. Do seu hold, tá? Porque você pode se expor à ruína, que infelizmente amanhã pode acordar, o AVE quebrou, a GNS foi pro saco. Ah, mas eu confio. Eu confio, cara. Eu faço estratégia. Mas não quer dizer que não possa acontecer, tá? Então, não duvide da capacidade do aplicativo entrar em ruína, igual o Euler, tá, pessoal? O Euler. O Euler era a terceira maior plataforma de empréstimo. Perdia só pro AVE Compound. Euler. Era na rede Ethereum. Foi hackeado com mais de 100 milhões de dólares. inclusive um colateral meu lá foi pro saco. Ah, eu confiava no aplicativo, o aplicativo era super bem testado, bem validado, já tinha um efeito lindit ali, razoável, já tinha um tempo, já tinha um TVL altíssimo, e foi pro saco. Tá? Foi pro saco. Boa, boa. Cara, que aulão, o pessoal que tá louco, a Abdo perguntou qual o canal deste homem. O canal dele é o segundo link na descrição do vídeo. Então não deixem de seguir o Carlão, o Carlão 430 pessoas ao vivo, cara. Que isso! É, o pessoal curtindo muito. É um dos recordes, hein, desse canal. Então vejam que o teu conteúdo tá agregando muito valor pras pessoas, as pessoas estão chegando e elas estão ficando. O pessoal tá falando aqui, ó. Dica de ouro, a mentoria Carlão grátis hoje. Aproveitem ver várias vezes esse vídeo pra variar. Mais uma aula top. O Natoshi Sakamoto, cadê as gotas, seus canalhas? Calma. Calma, jovem. Calma que vai ter gota em dose dupla hoje. Hoje vai ter gota do Carlão e vai ter gota minha. Calma, calma que a gente já vem. O que mais aqui, Carlão? Carlão é top, aula fera pra variar. Top demais, vou assistir mais as lives dele. Exatamente, consumam conteúdo de qualidade. A minha gota, aliás, tem a ver com isso. Enquanto o Carlão tava falando, tava dando aula, eu tava pensando, puta, é um baita valor, né, o conteúdo que tá sendo trazido aqui. E a minha gota tem essa temática. Ó, o Luiz tá falando que tá de boca aberta. O Weiner, baita pessoal. Eduardo Hebbler, membro aqui do canal, batendo palma. O André Magalhães, muito bom, Carlão. Atila Paz, Duas Feras, Vitor Cardano, Vitor Cardano não, Vitor Cardoso. A ave é top, aula pico recorde. Vitor Cardano, ó, eu chamando o Vitor de Cardano, foi mal aí, Vitor. Neo Luiz, membro do canal, Carlão é top demais. Pedro Brum, quem não deixar like é uma sardinha desgraçada do mal. Ó, isso aí, 450 pessoas assistindo aqui agora. Quantos likes tem aqui agora? Eu não sei quantos likes tem, mas se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. É, baita audiência, Carlão, uma das maiores, desde que eu recomecei dia 16 de janeiro de 2023. Parabéns, isso mostra que o teu conteúdo é foda. Carlão Milhouse, não, o Alexandre Milhouse tá falando que o Carlão é brabo demais, Márcia Silva tá batendo palma aqui, enfim, o pessoal tá gostando muito, do Triângulo Mineiro para o mundo esse cara merece. Aliás, ô Carlão, tu é mineiro, né Carlão? Tô mineirinho, mineirinho do Triângulo Mineiro aqui. Povo mineiro é outro nível, cara. Povo mineiro é outro nível. Ó o Cláudio Nascimento aqui, o João está igual ao João Kleber nas botas. Pô, pô, pô. Ô Vitor, se eu te ofendi, desculpa, Vitor, se eu te ofendi, desculpa, tá? Ó, se hoje não tiver mais uns 10 membros, é loucura, que aula. É isso aí, pessoal, pra quem não é membro do canal também, fique à vontade, o link é o primeiro na descrição do vídeo. O Ivan e o Vitor estão falando muito boa a aula do Carlão, o pessoal tá gostando muito, Carlão. Tem mais alguma estratégia ou esgotamos todas elas? Tem mais uma, Joãozinho. Tem mais uma. Então manda. Tem mais uma. Boa. Cara, assim, cara, agradecer, cara, eu não acredito ter esse tanto de gente, assim, ainda bem que eu nem sabia, assim, senão talvez eu ficaria até ansioso aqui, nervoso. Então já aproveito pra convidá-los, quarta-feira, João Razinho, o João Razinho, Caio Vicentino vai lá no meu canal, quarta-feira, duas horas da tarde, o Caio Vicentino lá no canal, vamos lá também prestigiar também com grande audiência. Boa. Ô Joãozinho, a última estratégia que eu quero compartilhar hoje, eu chamo HED no AVE. É possível fazer um HED no AVE? É possível. Primeiro explica o que é HED, ô Carlão, muita gente não sabe o que é uma operação de HED. Uma operação de HED, pessoal, a gente tenta fazer, é como se a gente tentasse dar um checkmate no mercado, tentasse proteger contra uma eventual queda, por exemplo, eu acho que o mercado vai desabar, então eu monto um HED para que eu fique com a bundinha na parede, se realmente cair, eu vou me proteger e não vou tomar toda uma queda na cabeça. Beleza? Então, o que eu faço, João? Pessoal, presta atenção, nenhum HED infalível, nenhum HED infalível, e a gente pode estar errado, tá? Como que eu posso estar errado? Não na estratégia, mas na questão da direção do mercado. Isso é sempre muito importante. Carlão, eu vou te seguir porque você é pica e tal, você falou que vai cair, você falou que vai subir. Cara, para com isso. Eu não quero ser super herói de ninguém, não tem nenhuma premissa disso, não tem nenhum desejo de ser super herói de ninguém. Inclusive, no meu canal, o que eu mais falo, cara, eu posso estar errado, e eu mostro quando eu perco, viu, João? João, eu falo muito isso, as pessoas não sigam super herói, porque não existe. O João toma as rabadas dele aí, eu tomo as minhas rabadas, e eu mostro para os meus membros, mostro lá, errei essa operação aqui, perdi uns pila nervoso aqui, ganhei uns pila nervoso, sem problema nenhum, não quero ser super herói. Vamos lá, dito isso, feito esse disclaimer, é o seguinte, eu vou depositar meu Ethereum, meu Bitcoin, minha Link aqui, que eu gosto, que eu tenho, eu vou pegar Ethereum, Bitcoin e Link, na mesma proporção, vamos supor que é só um, vamos supor que eu só vou depositar meus Ethereum, deposito meus Ethereum, pego o Ethereum emprestado, e vendo o Ethereum. Carlos, mas como assim, que porra é essa? Exatamente, eu estou fazendo um hedge contra a queda, porque se o Ethereum realmente despencar, eu vou recomprar esse Ethereum, com o dólar que eu recebi aqui, devolvo esse Ethereum, e aumenta a minha quantidade de Ethereum. Só que, se o Ethereum disparar, vamos supor que eu esteja errado, errei, achei que ia cair, fiz um hedge, uma proteção, subiu, eu vou manter pelo menos 30% da minha garantia, e vou manter esse ativo na minha carteira, independentemente de que valor que for, e eu não vou ser liquidado, porque ele é um para um, então o mesmo hedge que eu depositei, é o hedge que eu peguei emprestado. Então eu não tenho risco de liquidação, por questão de volatilidade, isso aqui é muito bom, quando a gente faz esse hedge, porque esse hedge, ele te protege, e dias catastróficos, né, João? Por exemplo, um dia que caísse 50%, a sua garantia acompanha a sua dívida. Então isso aqui é uma estratégia relativamente bem segura. E se subir, ele também subiu, a sua garantia também subiu. Então eu gosto de fazer, eu fiz algumas vezes com o Ethereum, para me proteger, inclusive foi a estratégia do Euler que foi para o saco, era isso que eu tinha feito. Graças a Deus, ainda bem que para essa operação, você pode, por exemplo, pegar, se você pode pegar 10 Ethereum, depositando 10 Ethereum, quer dizer, se você depositou 10 Ethereum, você pode pegar 9, você pode pegar quase 9, porque a única coisa que vai suprimir, vai aumentar a sua dívida, é o júri, e o júri é muito baixo analisado. Então vai comer pouco da sua garantia. Beleza? João, eu quero falar rapidinho agora, a última coisa aqui no AVE, tem muita gente que, não sei se você sabe dessa operação aqui, Joãozinho, Carlão, eu fiz uns movimentos insalubres aqui, Carlão, sabe aquele dinheirinho que eu depositei? Eu depositei o dólar, peguei Ethereum, só que eu gastei os Ethereum, Carlão, e eu preciso tirar a diferença no AVE, como que eu faço isso? Eu preciso tirar um pouco de dólar do AVE de volta. Você vai apertar aqui, filhotão, em Repay, e você vai apertar aqui, filhotinho, aqui, em Collateral. Se você aperta aqui, você vai conseguir pagar a sua dívida sem devolver os Ethereums, com a sua própria garantia, João. Você sabia disso? Você aperta aqui, Max Ethereum, o que ele vai fazer? Ao invés de você ter que depositar esse Ethereum de volta, que você não tem mais, sei lá o que você arrumou, foi para a bagunça, foi para as ilhas do Caribe, foi passear e gastou tudo? Você vem aqui, aperta Max Ethereum, e ele vai tirar, João, 27 dólares, que é a sua dívida em Ethereum, da sua própria garantia. E aí ele vai liberar o seu colateral, te devolvendo a diferença de 37,63 dólares. Então, para quem... Isso aqui eu chamo de pagar a sua dívida sem dinheiro. é uma estratégia que eu ensinei para a galera também lá no canal, que é para quem se fudeu, perdeu dinheiro, sei lá, a plataforma que ele está foi hackeada, ele vem cá e libera a garantia dele em determinado momento, sem exatamente ter o que ele pegou emprestado. Então, para fechar com chave de ouro, era isso que eu queria ensinar para vocês. Excelente, Joãozinho. Uma hora e meia, baita aula, baita aula sobre Aave, baita aula sobre DeFi, baita aula sobre responsabilidade, sobre como atuar nesse mercado com responsabilidade. Tudo isso gratuitamente, como diz o Carlão, 0800, para quem quiser aprender um pouco sobre DeFi de graça, essa foi uma excelente oportunidade. Carlão, o pessoal está louco aqui pedindo gota. Vamos liberar a primeira ou a outra linha? A tua está pronta aí, não? Deixa eu fazer... Não, a coisa está pronta, só criar ela aqui. Só para o criar no... Joãozinho, quantas gotinhas a gente faz aí para essa galera? Eles merecem... A gota é tua, a estratégia é tua. Tu tens que pensar estrategicamente. Quantas pessoas nós temos aí? Temos 462 pessoas. 462 pessoas. Beleza. Vou soltar igual, soltou de uns 30 segundos antes dos meus membros que eu aprendi com o professor João. Aliás, o Snake Uncap acaba de se tornar membro. Obrigado por mais um dano de suporte. eu sempre libero o código de 30 a 1 minuto de antecedência para os membros. Tem um delayzinho para o e-mail chegar lá e tal. Então, eles pegam muito perto do mesmo horário que eu solto aqui. Mas é importante a gente dar essa vantagem para quem financia. A gente está todos os dias aqui para quem financia o nosso tempo para todo mundo que está acompanhando ao vivo. Já vou... Estou criando a minha aqui, João. Falta o código ou falta tudo? Não, só o código mesmo. Se você quiser pôr a sua, eu só vou criar a descrição aqui. A imagem eu já criei. A imagem já está criada. Então, é o seguinte, pessoal, eu vou soltar a minha gota primeiro, ok? Deixa só eu fazer aqui os lances todos. Espera aí. Estou postando para os membros agora. Para quem é membro do canal, vai lá na área comunidade. Pronto, está postado para os membros. Agora eu vou mintar a gota, de fato. Ela não estava mintada ainda. Espera aí. Agora sim. Gota mintada. Deixa eu ver se ela está mintada. Hoje vão ser duas, minha e do Carlão. Pronto. Gota mintada. Deixa eu entrar aqui no gotas.social. Aliás, aqui. Vou entrar aqui no gotas.social. Vocês vão aqui, vocês vão digitar. Espera aí, que ele está carregando. gotas.social. Vocês vão aqui e vocês vão digitar o código BRAIN. BRAIN, cérebro em inglês. BRAIN. Beleza? Deixa eu pôr aqui nos banners para ninguém errar. Pronto. BRAIN, está aí. Qual que é a ideia aqui? BRAIN LEGOS. Informação de qualidade consumida todos os dias pode mudar vidas. Gota comemorativa, a like com o Carlão sobre a ave dia 3 de abril de 2023. Acabou. Isso aqui é uma referência à construção de conhecimento. Vejam que a nossa casa no final do dia é o nosso corpo, é o nosso cérebro, é o que a gente faz com tudo isso. E você todos os dias se informar com conteúdo de qualidade vai te ajudar a construir patrimônio. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. vou estar lançada chamada BRAIN LEGOS e já acabou. Eu mal consegui ler a descrição e já foi. Beleza? Então a minha já foi, Carlão. Está com a tua pronta ou não? É. Deixa eu tirar aqui o meu código que já foi. Vai ter mais, hein? Pessoal, já se loguem. Já se loguem aqui. Vai aqui no gotas.social, clica aqui em carteira ou já conecta a carteira ou já cria a conta do Google. Não deixa para fazer isso quando o código for dropado porque daí é tarde. Ok? Então já façam isso para ficar tudo certo. Deixa eu ver os comentários aqui da gota que eu lancei. E aí, Pri, foi. Tiago, empréstimos insalubres. Mike, mais uma para a conta. Baita aula hoje. Diego, do Intu, escrito parabéns. João e Carlos, humildes referências. Vasco Oliveira, boa, mas o delay é tremendo. Marcos Bonomo, dando joinha. O João Toledo também. Falcon Spirit, boa, pingou aqui. Nick, Nick, live top. Diogo Vieira, também falando que foi top. Mariana Isabel, Arquidez, Ardez, Paulo, Atila P, Antônio Carlos, Santoshi, Crypto Tools, Marcia Haas, mais uma gota fantástica, excelente live. Pig Natari, primeira, já está garantida, agora a do Carlão. Big Boss, mais uma para a conta. Rodrigo Schneider, aulão dois monstros. Eu só escutei, a aula foi do Carlão. DiasBernardo.it.h, valeu, Brabos, conteúdo excelente. Deugenaro, valor real. Manuel Andrade, Peguei, Fox, excelente referência. Flávia da Silva, Flávia da Silva, esses dois são maravilhosos. Ó, OOXW2B, conhecimento é tudo, ninguém tira, exatamente. Ivan, aula top, Carlão, Raul Costa, aula muito top, parabéns por hoje. Iago Ferreira, pra cima filhotada de baleia. Esse é discípulo de Caio Vicentino. Rafa, Rafa, live muito top. Rafael, Ave Maria, Ave Maria, Smiley top, Seifas e assim vai, o pessoal está comentando aqui. Então a minha já foi, Carlão. E agora? Já liberei, já liberei lá pros meus membros, o pau tá atorando, vamos pôr lá. Qual é o código? O código é PARCERIA. Parceria, tá aí, ó. E o povo tá, nossa senhora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu não vou nem me cair. Parceria Brasil, Espanha, nessa live de hoje aí. Boa. E o João trouxe a gente aí pra essa conversa, então assim, gratidão ao João ter me cedido esse espaço. Cara, vocês são fodas. Acabou, acabou. 200 gotinhas, já era. Quero agradecer muito o convite, cara, quero agradecer muito a comunidade, não acredito nessa audiência que a gente teve aí hoje. Incrível, incrível. E isso reflete que a gente está no caminho certo, né, João? Com todo respeito e humildade. Ó, o pai do Caio é o melhor, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse cara... Cara, esse cara é muito louco. Olha lá, cara, pior que ele fez a imagem do cara. Cara do céu, cara. Ó, amo vocês, cara. Amo vocês, membros, comunidade, audiência. Cara do céu. Você não tinha visto esse doido ainda não, João? Você tinha visto esse cara ainda não? Já. A voz do Caio deitado no sofá, velho. Ai, cara, os caras são bons demais, os caras são bons demais, cara, bom demais. Olha só, olha só, o pessoal está reclamando da quantidade de gotas, pessoal, vou repetir, tá? Eu sei que tem gente que sai chateada, mas olha só, a gota tem custo, ok? As gotas têm custo, a gente não consegue liberar uma quantidade muito grande de gotas, tem custo, não é exatamente barato, especialmente quando a gente tem uma quantidade grande de pessoas assistindo, a gente precisa fazer uma quantidade um pouquinho menor, porque no final do dia isso é custoso e a gente já está aqui investindo nosso tempo para estar trocando ideia com vocês. Eu adianto para vocês que a gente já está falando internamente a respeito de uma feature que vai permitir que as pessoas paguem o gas e aí o gas passa a ser o custo da comunidade. Então, ah, putz, eu vou liberar lá mil gotas. Quem paga o gas é a comunidade. Quem paga o gas é quem quiser mintar. E aí a gente vai ter um problema menor na quantidade de gotas liberadas. Além do custo, existe estratégia. Por exemplo, Carlão, as minhas gotas, as pessoas que têm as minhas gotas, elas terão muitos passos para o zero paralelo quando o servidor for todo liberado, elas vão ser dropadas para quem tem gotas. Então, existe uma estratégia aqui também. Eu não posso simplesmente liberar gota à vontade. Existe uma estratégia aqui. Então, peço desculpas para quem não consegue coletar, mas tem custo e tem estratégia aqui. É uma ferramenta importante para a gente engajar a comunidade, para fazer também a nossa audiência crescer. Então, espero que vocês compreendam isso. Beleza? Ô, João, Carlão, quero agradecer. Considerações finais. Quero agradecer e 53 pessoas se tornaram inscritas no meu canal durante a live, cara. Impressionante. Pois é, linda. Fico feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, as considerações finais é que vocês devem agir sempre com muita responsabilidade. E uma coisa que eu peço muito para a minha comunidade, não terceirize responsabilidade para ninguém, nem para mim, nem para o João, nem para o fulano ou ciclano. Responsabilidade do investimento no final do dia de vocês. Ontem, uma grande discussão que eu tive no meu Domingão do Carlão foi, não existe carteira perfeita. Não existe carteira recomendada. Carteira recomendada é o que você quer subir de risco, é o que você acredita. Para de copiar a estratégia dos outros. Não seja um sardinhão. Eu falo, eu compartilho com meus membros do canal, João, todo dia uma live exclusiva de 15 minutos. Minhas posições, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, mas não é para copiar. Eu quero que crie estratégias baseadas também no que eu estou entregando de conhecimento, mas crie as próprias estratégias. Da mesma forma que a gente viu, João, vocês vão criando estratégias, mas não copie ninguém. Siga, o conhecimento o libertará. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Estudem, não tenham preguiça. Hoje, 14 horas, eu falo de opções, derivativas no meu canal, que é um assunto pesadíssimo. Então, estão todos convidados. e quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, João, em ter me recebido aqui, cara. Eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. E aí, eu vou fazer a tabela e compartilho lá com o pessoal no Discord até o final do dia hoje. Beleza? Boa, boa. Excelente. Obrigado, Carlão, mais uma vez pela presença. Eu estou entrando aqui há 20 minutos na live para membros. Não deixem de se inscrever no canal do Carlão. O cara merece realmente muito mais. Ele vai estar trocando ideias sobre estratégias, sobre as estratégias dele com a Ave lá no canal da Ave, no Zero Paralelo. Então, para quem quiser fazer parte, qualquer coisa, o pessoal falou que o link inspirou. Me mandem mensagem no direct lá do Instagram e eu libero mais links, tá? Para o pessoal poder participar lá. E é isso, assim, espero que vocês tenham gostado. O Carlão faz lives, então, de segunda a sexta, às duas da tarde. Então, acompanha as lives dele, além de live no sábado às dez da manhã e domingo às quatro da tarde. E eu faço as lives aqui abertas de segunda a sexta às sete da manhã. Espero que o conteúdo tenha sido relevante para vocês. Estou à disposição também sempre lá pelo Instagram e no Zero Paralelo, praticamente o dia todo, fique à vontade para fazer mais perguntas por lá. Beleza? Então, para quem é membro do canal, pessoal, nos encontramos daqui a 20 minutos. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Para quem está aqui no conteúdo aberto, a gente se encontra mais uma vez amanhã, às sete da manhã. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. até a próxima e... E aí Obrigado.